O sábado foi de muito movimento nas unidades básicas de saúde e também no ambulatório da mulher em Birigui, viu? É que foi realizado o dia D de combate ao câncer de colo do útero, uma das etapas aí da campanha Março Lilás. E eu estive lá logo de manhã para conferir de perto esse trabalho tão importante. As atividades realizadas pela Secretaria de Saúde de Birigui no dia D voltado para o Março Lilás, uma campanha de prevenção ao câncer de útero, atraíram mulheres de todas as idades neste sábado. A dona Maria, de 75 anos, acordou bem cedo para realizar o exame preventivo. Ela já venceu dois tipos de câncer e se preocupa ainda mais com a saúde. Eu não quero sofrer mais, né? Então fazendo já toma medicamento e Deus ajuda que a gente melhora. O câncer do colo do útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte por câncer no Brasil. Sabendo do perigo, a Ranieri, de 17 anos, veio pela primeira vez realizar o Papa Nicolau. Eu vim fazer para prevenir, né? Para evitar as doenças e ver se tem alguma coisa. Em Birigui, a campanha voltada para este assunto já é lei. E para as mulheres, a ação é vista como necessária nos dias de hoje. A gente tem que parar um pouquinho as coisas da vida e pensar em se cuidar. Se cuidar, mas se cuidar mesmo todo ano é uma regra para toda mulher. Eu acho que toda mulher tem que fazer, né? Todo ano a gente tem que fazer, né? O exame preventivo não causa dor e detecta as lesões bem no começo. O ideal é passar pelo teste uma vez por ano. Quem não conseguiu, por exemplo, participar dessa campanha hoje, pode procurar alguma UBS ainda para realizar o exame? Pode procurar a UBS mais próxima de sua casa, porque durante todo o ano nós realizamos as coletas. É só procurar, agendar que é realizado o exame. Obrigado.